Laís tá grávida Laís tá grávida Calma, que eu não sei nem Pra acessar essa informação Laís tá grávida Oi, meu bem Tudo bem, gente? Vem mais um neneco Na família Não sabemos se é menina ou menina Mas minha irmã está grávida, Laís Vocês conhecem, Laís, gente? Vem mais um neneco pra gente Eu não sei nem como reagir Como pensar o que pensar Mas vem um neneco na família Laís tá grávida do terceiro filho dela Do quarto, né? Porque Laís engravidou e perdeu o neném Então esse agora chama Beber arco-íris, né? Que é quando você tem uma perda e depois tem outro neném E eu fiz uma tatuagem Aqui é a Luísa, aqui é a Dudu E vem mais um neném Que eu não sei onde é que eu vou colocar aqui na tatuagem Eu acho que é um menino Mas nesse vídeo vocês vão ver a minha reação Laís estava aqui em casa Ela tinha passado oito dias aqui em casa Junto com as duas crianças e com o painho E aí antes dela ir embora No dia dela ir embora Ela disse que estava grávida E aí eu já achava que Laís estava grávida Eu sempre brinquei, né? Ai, tu tá grávida, tu tá grávida? Só que ela me dizia Não, não tô E ela fez o teste e não tava Então eu tinha meio que tipo Laís não vai ter filho Ela tinha dito pra mim Ai, Laura, não quero mais Cara de palhaça Ela estava grávida Assista a reação Oi Esse vídeo aqui eu vou contar pra Laura Da minha gravidez Eu tô fazendo o teste Eu fiz o teste de novo Tá aqui o teste Teste pra ela carregar Eu não sei como vai ser a reação dela Ela fica dizendo que eu sou doida De ter outro menino De ter outra de novo Então eu acho que ela vai ficar assim Tipo, ah, acho que ela é doida Mamãe? Dudu me chamou Enfim, não sei Mas eu vou mostrando tudo pra vocês Tá? É pra fazer o quê? Fica aqui pra trás Me dá, me diz a ideia Laís Calma, que eu vou ver Eu quero Que nada Vem da Vai, é o quê? A gente vai fazer assim Eu vou ficar de lado Eu vou ficar do outro Pra fingir que não Aí eu vou virar pra tudo Aí eu vou virar pra tudo Eu vou mostrar Precisa disso Faz um vídeo só passando Não vai Vai, não olha pra nada Já Vira Ah Mentira 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 Tu tá grávida Lá Acho Pra segundo mês O quê? Lá Isso é mentira tua É mentira tua Gente, é verdade Olha, eu fiz o teste agora Pra poder mostrar Por quê? Porque eu não ia noticiar nada agora Mas como você não vai pra Recife Eu não queria lhe dar a notícia Por um telefone Então você é a primeira pessoa Que tá sabendo Porque é a pessoa Que eu não vou ver mais fisicamente Eu não queria lhe dar Essa notícia Por um vídeo Meu Deus Eu tô muito feliz Laís, tu é louca Eu disse que ela ia dizer o quê? Eu disse Ela ia dizer Laís, tu é louca Laís, tu é louca Como que foi isso? Faz quanto tempo que tu sabe? Não, eu não sabia O meu pra cá sabendo E eu te falando Que era pra tu ter mais um Eu falei Esses dias Tu não lembra que eu te falei? Eu já tava grávida Que eu disse assim Tá bom de tu ter mais um já Tá bom de tu ter mais um Eu acho que tá faltando um Luísa, tinha razão Meu Deus Laís Mas eu queria mais Sua irmã é mais doida Do que eu pensava Eu vi Gente Vem aí mais uma ideia Tu tem certeza Que tu não tá mentindo pra mim Acabei de fazer Meu Deus A gente vai ler Quando eu acabei de fazer Laís Inchadíssima Indisposta Meu Deus Meu Deus E agora Que tatuagem E eu tinha Programado Um texto Bem bonito Assim Mas não consegui fazer Mas tinha programado Um texto bem bonito Hoje em dia Serei o derradeiro Da família Assim como você Eu falei isso Eu falei Eu serei útil E espero que eu possa ajudar Minha família Assim como você Que eu faça a diferença Porque eu não protejo Preparava tudo Mas é novo Pra vocês Menina Parabéns Que venha com muita saúde Menina ou menina Hein Não sei ainda Gêmeos Maravilha Maravilha Você Você Ver o que é esse mundo Pra isso Tu vê o que é esse mundo Pra isso Parabéns Vai ser tudo Ah Esperando Eu sabia que vinha Tu sabia Agora nossa família Vai estar com Mas eu olhei pros dois Eu olhei pra Luísa e Dudu E eu disse Menina Não precisava de mais Eu te falei E vai vir uma menina Eu te falei Eu te falei Que era Que era quatro anos Que era a diferença De quatro anos Que tá pra nascer em outubro Menina E se vinha uma menina E dissesse Eu acho que é uma menina Tu acha que é uma menina É um menino É um menino Eu tenho agora a certeza É um menino Isso Mariana Arrepia É um menino Hoje vem aí Mais um É um menino É um menino Isso Mariana É um menino Com certeza De saúde E o tio Meu menino Isso Mariana Nossa eu já amo Já é bênção Meu Deus do céu Parabéns Parabéns Vocês merecem Muito 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 Não vai contar pra ninguém Não Eu não ia contar pra você Porque Eu me arrepiai todinha E é de um cabelo Cacheadinho Eu acho É o que eu senti agora Pode ser que eu sinta outra coisa Mas eu senti agora Um menino Mais branquinho Quando eu fiquei grávida De Dudu Eu achei que era uma menina Desde o começo Mas no dia do chá Eu disse É um menino Tu tem dois meninos E uma menina Eu giro a você Cheguei Nossa E eu não tava entendendo Quando eu ia fazer Eu ia participar De uma burrice E tu que porra E eu queria gravar Já na horizontal Mas não tava Como eu tinha vontade De dizer Oxe, mas tá doida Na horizontal Eu não ia nem pensar Que era gravidez Gente, eu tô nervosa Eu fiquei muito nervosa Pra fazer Tipo Eu já sabia o resultado Eu tô por cinco semanas E alguns dias já Mas eu fiquei tão nervosa Pra fazer esse segundo teste Tô nervosa Tu sabia Tu já tinha feito um ano Eu cheguei Já é Já sabia Que tava gravado Isso é mesmo E agora Ela é Tá molendo Gente Uuuu Seu depoimento Eu vou ficando velha E vou tendo um filho E tu vai tendo um filho Eu só tenho 28 E eu não tenho um Já é minha quarta gravidez E eu zero Gente, eu tenho 28 Laís vai tendo um filho Vai tendo um filho E eu vou ficando Cada vez mais pra trás Eu não sei o que eu vou fazer Com a minha tatuagem Porque eu já Eu já tinha pensado De colocar uma borboletinha Aqui em cima Sim Na casa do outro bebê Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei Como que eu vou fazer não Mas Não, aí depois você pensa Coitado Ele vai achar Que eu nem amo É o menino Ai, gente Eu tô muito feliz Mas eu tô ainda assim Eu disse a vocês Que Laura ia ficar assim Principalmente depois dessa viagem De overdose de crianças Que ela fica se perguntando Por que cargas d'água Laís ainda quer outro Não, mas assim Diferente Porque as crianças Tão dentro do apartamento Isso é outra coisa Mas eu falei Que Laís Eu senti Que eu Eu olhei pra Dudu E pra Luísa Eu falei Laís, tá faltando alguma coisa Eu acho E tava faltando E eu disse Tá faltando alguma coisa Eu acho que Tu devia ter mais um E vem uma menina De quatro anos de diferença A Luísa vai fazer quatro anos A gente tem quatro anos de diferença É E Laís pra Danilo Tem tipo Eu pra Danilo Tem um ano É tipo Luísa É É quase a mesma É quase a mesma configuração Duas crianças Com um ano de diferença E outra E outra com quatro anos E Luísa mais velha Que é tu Eu achei muito parecido Porque eu acho Laís Muito parecido com maninha Eu acho que ela faz Tipo A história muito parecida Mas eu não imaginava De coração Eu não imaginava Eu achei que tu tava desconfiando Nunca Eu achei que tu não era louca A esse ponto Fechei a sala Tu é muito fértil Jesus Cristo Me abençoe Viu minha filha Eu sou muito fértil Você é muito fértil Eu disse Eu acho que eu sou uma mãe tão boa Que eles ficam me escolhendo De uma fertilidade Porque assim Você tem um dono na fertilidade Você é muito fértil Porque a gente tem propósito Agora com essa criança Laís Gente É isso Meu Deus Eu tô feliz É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Ei Ai meu Deus Eu tô muito assim Fora do mundo Vem aí o terceirinho Aqui Minha cabeça tá fervilhada Fervilhando Que eu sou a última É E vim estrondando a minha família E assim E agora vem a última Ou a última Olha pra isso E o povo dizendo Laura Está meio grata Porque inchou muito Laura Fiquei muito inchada Muito inchada De um jeito assim Tu tá grávida mesmo né Porque eu já tô no segundo mês Eu já tô no segundo mês É isso gente Eu tô muito feliz Eu quero compartilhar com vocês Tudo dessa gravidez Essa gestação Porque Enfim Eu amo compartilhar minha vida A vida da minha família Eu sei que vocês têm muito amor Pela gente Então eu quero acompanhar Pra depois mostrar E dizer Olha Os vídeos de tia Laura Vocês Quando era pequenininho Então eu quero filmar tudo pra vocês No início A minha reação foi tipo Meu Deus Laís Você tá louca Porque ela tinha dito pra mim Que não queria ter filho E ela já tem duas crianças Que dão muito trabalho Então eu disse Ai meu Deus Laís Tu é doida Mas assim Eu tô muito feliz De verdade Eu tô muito feliz Porque Quando ela veio pra casa Eu fiquei Ai meu Deus Tá faltando alguma coisa Laís Eu acho que Tem que ter um neném novo Ela já tava grávida E eu não sabia Mas enfim gente É isso Eu tô muito feliz O neném na nossa família É uma benção E sim Eu não estou grávida E Laís tá fazendo os filhos Por todos os irmãos Porque Nem eu nem Danilo Tenho pretensão de ter neném agora Mas Laís tá aí Procriando pra gente É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Acompanhe Laís Em todas as redes sociais E aqui no Youtube também Porque ela tá postando tudo pra vocês Inclusive Tem o dia que ela descobriu Que ela tava grávida Ela já postou esse vídeo Então acompanhe E eu espero que vocês gostem Um beijo Eu amo vocês E comenta aqui embaixo Qual vídeo vocês querem Que a gente faça junta Tchau Beijo